Representantes da sociedade, entre eles padres, secretários municipais, estudantes de turismo e técnicos ambientais, participaram da primeira oficina de turismo religioso e sustentável realizada em Campo Mourão. A cidade foi escolhida por ser uma das pioneiras a estimular este segmento na região noroeste. O turismo religioso mesmo começou tudo aqui a trabalhar e nós estamos um pouco melhor estruturados que outras regiões. Por isso a Conferência Nacional de Bispos decidiu que a primeira oficina de turismo religioso seja feita aqui. E além disso, porque eles sabem que nós começamos a trabalhar integramente, que é como quer a CNBB. Ou seja, integramente significa não só a gente da área de turismo, também a gente de meio ambiente, como a gente IAP, a gente de educação, a terceira idade, gente com discapacidade e outras associações como recuperação da gente que bebe, a recuperação da gente que mora na rua. Então, por meio da Rota de Fé, uno logra integrar todo esse tipo de instituições. O evento reuniu representantes de Campo Mourão, Maringá, Paranavaí e o Moarama, além de palestrantes de diversos setores. Todos com o objetivo de estimular o crescimento do turismo religioso no estado do Paraná. Segundo dados da Empresa Brasileira de Turismo, por ano, 18 milhões de brasileiros viajam em busca de lugares e templos religiosos. No entanto, a maior parte visita apenas os grandes centros. Alternativas para melhorar a situação do turismo no Paraná foram apresentadas pelo padre Carlos Alberto Chiquim, secretário executivo da Regional 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para Chiquim, é preciso aliar a fé ao resgate das culturas e a interação com outras religiões, além da católica. Quando nós trabalhamos o aspecto do turismo religioso sustentável, a motivação é a fé. Porém, nós temos que apresentar os outros atrativos que estão juntos. Quem vai viajar quer conhecer os lugares, quer recordar depois, levar para casa uma lembrancinha, presentear alguém. Então, esses aspectos devem ser incorporados quando nós falamos em turismo religioso sustentável. Padre Chiquim usou como exemplo de turismo bem sucedido no Paraná a festa de Nossa Senhora do Rocio, realizada em Paranaguá. O sucesso é fruto de um trabalho de capacitação, o que na opinião de Chiquim é fundamental. Nós temos que nos capacitar cada vez mais. Nós temos motivos de atração religiosa. Eu citei um na minha palestra, que foi o Santuário do Rocio. A devoção ao Rocio, ela é anterior à Aparecida, só que ela não foi trabalhada, não foi divulgada, não foi capacitada. A Aparecida cresce cada vez mais, porque existe toda uma estrutura já trabalhada. Então, a soma de esforços da igreja, com a sociedade civil, com as associações, com o poder público, vai fazer com que nós entremos também, logo, logo, na rota nacional. Para capacitar as pessoas que irão trabalhar com o turismo religioso e sustentável, o Serviço Social do Comércio disponibilizará cursos nessa área. Se você não tiver um produto bem formatado, dizer para que ele veio e dizer como ele está sendo explorado, para que as pessoas se sintam, vamos dizer assim, com vontade de conhecer, se sintam seguras para conhecer, a gente não consegue nada. Então, essas oficinas que tratam disso, da formatação deste produto, elas são muito importantes. É daqui que nós vamos divulgar e mostrar a todos como é que elas se processam, como é que elas vão ser recebidas. Entre as práticas de desenvolvimento do turismo religioso, também está inserida a questão ambiental. Para o presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Vitor Burco, que também proferiu uma palestra durante o evento, esse segmento estimula a preservação. O turismo é uma das melhores formas que a gente tem de promover desenvolvimento com sustentabilidade. E o turismo religioso tem ainda uma importância maior, porque na religião não se estimulam os conflitos, as degradações, não se estimulam as bebedeiras, as drogas, as brigas, que estes são sempre os maiores motivos de degradação. Na verdade, quando se reúne um grupo religioso, o espírito é sempre muito positivo. E os líderes religiosos também têm a condição de passar mensagens positivas. Os padres, os pastores podem interferir positivamente na ação das pessoas. Então, eu vejo o turismo religioso como uma das melhores formas de nós produzirmos desenvolvimento com garantia de qualidade ambiental. E isso se chama sustentabilidade. Com ações desenvolvidas pela CNBB, IAP, parcerias entre governo e município, os responsáveis por divulgar o turismo religioso no Paraná se mostram otimistas. A situação, ela é, assim, digamos, bastante tranquila e bastante esperançosa. O Rocio é o carro-chefe, são 500 mil pessoas durante a festa do Rocio, mas existem inúmeros atrativos de rotas surgindo e também de igrejas que já estão colocando as suas festas e se preparando para receber um fluxo maior e intermunicipal de turistas. Nós estamos muito bem organizados, já estamos regionalizados, já estamos com as diversas áreas trabalhando nesse desenvolvimento e o Sesc Senac já está bem preparado para qualificar esse pessoal, para desenvolver esse turismo.